Oi amiguinhos, meu nome é Rose e hoje o vídeo vai ser da poda dessas minhas samambaias que eu ganhei da minha sobrinha elas estão com bastante folhas secas então eu vou retirar essas folhas seca aí essas folhas mais velhas para dar mais força para as folhas novas que vem tá vendo o tanto de folhinha nova que vem lá em cima amiguinhos então precisa dar uma poda para dar um fortalecimento para a nossa samambaia e elas já estão lindas, vão ficar mais lindas ainda e segue o vídeo vamos botar as nossas samambaias, amiguinhos? Vem comigo e essa aqui tá cheio de brotinhos lá ó essas que estão mais velhas e essas que estão sempre tá cheio de brotinhos lá ó acho que já deu para dar uma limpada boa né acho que já tiramos aqui demos uma podada até boa já né amiguinhos tá cheio de brotinhos lá ó e aí e até bom gravar assim vendo pelo celular dá para ver direitinho as folhas que estão mais velhas e estão precisando de poda tá vendo aí a gente vai arrancando essas estão mais fraquinhas amiguinhos amiguinhos eu não entendo muito de de samambaia não que eu nunca tive samambaia na minha vida é a primeira vez então se vocês tiverem alguma dica de como cuidar de samambaia de como cuidar de samambaia você deixa aí nos comentários acho que tá bom né essa aqui não vou cortar muito não né não vamos com muita sede ao pote não vamos deixar ela se acostumar com o ambiente aí a gente vai podando ela conforme for necessário essa aqui é a nossa primeira samambaia já podada deu para tirar bastante folhinha seca agora é vez dessa aqui essa aqui tem bem mais folhas secas ela tá bem mais cheia também tá vendo e o tanto de brotinho saindo lá então vamos podar então vamos podar o nosso outro vazinho né tirar essas essas folhas secas secas tá vendo amiguinhos tem bastante folhinha seca nesse vasinho aqui eu vou podar e depois mostro pra vocês como ficou a poda desse vaso aqui aí como ficou os dois primeiros vazinhos depois de tirar as folhas e aqueles talinhos secos agora vamos para o próximo vasinho que é esse aqui nosso terceiro vazinho está podado amiguinhos se você souber o tipo de adubo que samambaia gosta deixa aí nos comentários também pra mim colocar esse adubo nas minhas samambaias se tem um adubo certo de quanto e quanto tempo eu tenho que que adubar eu quero essas minhas samambaias aqui bem lindas verdinhas e saudáveis agora vamos podar essa aqui ela é diferente também procurar saber o nome dessa samambaia né que tem várias espécies de samambaia eu não sei o nome delas não mas eu vou pesquisar e procurar saber então vamos podar essa aqui vai ficar mais fácil tá mais baixinho o vaso tem muito brotinhos nascendo eu acho que deve ser mais ou menos um estilo de cuidar da da horta tem que tirar essas folhas secas velhas pra dar mais força pra essas folhas novas que vem na nascendo eu vou podar essa aqui e já volto e está podado o nosso último vasinho de samambaia olha como elas ficaram sem aquelas folhas secas sem nenhuma folhinha seca embaixo tá vendo ficou até mais verdinho lindas né eu amei ganhar essa samambaia sempre tive vontade de ter samambaia na minha garagem na minha área e agora eu tenho olha o tanto de folha amiguinhos tanto de folha seca que eu retirei isso é uma poda bem bem drástica como dizem né espero que eu tenha feito certo se vocês gostaram do vídeo amiguinho se inscreva ative o sininho e deixe o seu joinha que eu o sininho o sininho make a a